Igreja da minha terra As torres que tu tens rasgam os céus Ao longe ouço teus sinos tocar Correndo com tantos colegas meus No teu adro passei horas a brincar Correndo com tantos colegas meus No teu adro passei horas a brincar Quantas vezes com teu tom que eu acordei Ao são do mesmo tom que adormeci Do teu relógio tantas pancadas contei Nas horas boas e más que já vivi Toca, toca os teus sinos sem parar Um dia vais badalar só para mim Pena que já não me sinta o teu tocar Deixarei de te ouvir Será meu fim Pena que já não sinta o teu tocar Deixarei de te ouvir Será meu fim Deixarei de te ouvir É um fim Deixarei de te ouvir 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 Deixarei de te ouvir